E no Rio de Janeiro também, que entra em estágio de alerta devido a forte chuva que atinge diversos pontos da cidade. Bairros das zonas oeste, sul e norte registraram alagamentos. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, foram macionadas 102 sirenes em comunidades localizadas em áreas de risco. A chuva forte também afetou a circulação dos trens, da supervia e do VLT. O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para pedir que os cariocas evitem se locomover pela cidade por causa desses alagamentos.